Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Gliga Notícias Música A Caesb foi multada em 211 mil reais por conta da poluição causada pelo esgoto que contamina a água do lago do Pirarucu, no Jardim Botânico de Brasília ocasionando a morte de vários peixes Música Mais de 376 mil cidadãos já se cadastraram no programa Nota Legal A inscrição no site www.fazenda.df.gov.br na opção Nota Legal é condição para que os consumidores utilizem os créditos obtidos para bater em 2012 nos valores do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA Estaremos de volta amanhã com mais uma edição do Gliga Notícias Até lá! Música 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 Música